Os que nasceram no mês de março desinistos ou não podem vir todos Vamos cantar os parabéns para estes nossos irmãos Nascido em março de Mônica Muito bem, bem aqui É aniversário de casamento, né? É aniversário de casamento, né? 48 anos aqui, né? Mais alguém? Não? Vamos todos ficar de pé e rezar cantando parabéns para estes nossos irmãos